Fala galera do Bitnerd, beleza? Dica rápida aqui para vocês, estou acessando o computador desse cliente e essa máquina está com o seguinte problema, eu clico, por exemplo, no meu computador vou clicar aqui, por exemplo, no C2 pontos e olha o que acontece, o Explorer praticamente fecha sozinho vou clicar aqui no servidor, que é um compartilhamento de rede e o Explorer fecha sozinho então vou clicar aqui na barra de tarefas, vou em gerenciador de tarefas para poder ver se tem alguma tarefa estranha algum serviço, algum programa aberto e ele estranha e ele fecha sozinho vou digitar aqui painel de controle para poder tentar acessar o ícone ao qual vejo os programas que são instalados para ver qual programa, o último programa, se tem algum programa diferente e ele fecha também sozinho eu desativei o antivírus para ver também se o antivírus dava algum problema, estava dando conflito com algum programa e também não mudou nada vou apelar aqui para o msconfig, eu vou marcar aqui, ocultar todos os serviços vou desmarcar esses programas tipo o Adobe, do Google, menos do antivírus, nesse caso aqui é um Kaspersky tem esse programa aqui diferente, que geralmente eu não instalo por padrão desmarquei também, soft de branco, principalmente esse raporte esse raporte, eu tenho um vídeo explicando aqui, falando que muitas vezes o Windows não inicia por causa desse raporte então vou desinstalar, menos o do Bradesco ali, porque eu sei que esse cliente utiliza esse programa e se eu desabilitar vai ter problema, então vou reiniciar a máquina e vamos ver o que acontece reiniciei a máquina, desativei o antivírus e o usuário ainda está mexendo no mouse, mesmo remotamente então vou clicar aqui e voltou a funcionar, então utilizar o msconfig, desabilitar os programas que inicializa junto com a máquina pode te ajudar a resolver o problema muitas vezes pode ter um programa, principalmente os programas de banco principalmente esse raporte que nós vimos ali, já tive vários problemas com ele lentidão, travamento de máquina então é isso galera, espero que vocês tenham gostado é uma dica para vocês, caso você está tendo esse problema você vai lá no msconfig e desativa aqueles alguns programas que estão inicializando espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva e até a próxima e até a próxima